O Vale do Aço, uma queimada ilegal, quase colocou em risco a vida de moradores de um residencial na cidade de Coronel Fabriciano. Os militares do Corpo de Bombeiros fazem um alerta para a população, né? A gente falou desse caso ontem aqui no Balan Geral, olha só, olha lá o fogo. O fogo é terrível, aí mora. A gente contou desse caso ontem aqui, a Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira trazem a reportagem aqui. Pode balançar. O incêndio aconteceu em um bairro residencial de Coronel Fabriciano. Toda a área de vegetação foi consumida pelo fogo. As chamas altas atingiram o interior do prédio em construção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia entulhos no lote, o que fez com que o fogo se alastrasse rapidamente. A quantidade de madeira que havia no local era significativa e isso fez com que o incêndio foi de grande proporção. Foi essa quantidade de madeira que também fez com que se alastrasse rapidamente? Isso. A madeira é um material altamente inflamável, né? Então, como nós estamos no período de estiar, já era madeira seca, então a velocidade de propagação é alta. Os entulhos foram jogados exatamente debaixo deste prédio. Ainda não se sabe como o fogo começou, mas as chamas se alastraram rapidamente, colocando em risco, inclusive, os prédios vizinhos. Porém, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo no dia lá, então nenhum outro prédio foi danificado. Segundo os militares, foram necessários 15 mil litros de água para apagar as chamas. Não houve feridos. A defesa civil de Coronel Fabriciano esteve no local e considerou que não havia necessidade de interdição do local. Nós realizamos a vistoria, condenamos a princípio a estrutura e acionamos a defesa civil. A defesa civil, no dia posterior, já com um engenheiro, um laudo técnico, realizou a vistoria, porém, constatou que não houve nenhum dano estrutural, somente algumas escoras lá do local que foi danificado, mas dano estrutural ao prédio não houve.